Música Para mim é um orgulho muito grande e um dia muito especial, porque é o primeiro da nossa nova série. Será sim a maior da história do poder militativo do Estado de Morante. Isso é o que vocês merecem. Música Nesse 29 e 30 de junho, está de volta aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O Arraiá da Lego, edição 2022. O evento estava suspenso nos últimos dois anos por causa da pandemia, mas agora volta com força total. Como a gente pode ver, o público já é muito bom e a expectativa para a festa toda é muito grande. Muita comida, os servidores se vendo, uma festa animada e com energia muito positiva. Eu falei com o deputado Paulo Trabalho, que explicou que depois da tensão lá das reuniões, da sessão, é bom ter esse momento aqui para relaxar um pouquinho. Vamos ouvir. O Arraiá aqui na própria Assembleia, que era tradicional, não foi mais possível de realizar por conta da pandemia, está retornando esse ano novamente. É muito bom, né? Muito bom para a gente confraternizar aqui com os servidores, com os colegas de trabalho. Então, muito bom mesmo, Thiago. Bom, aqui conosco a Ana Clara Barbosa, ela que é lotada na diretoria administrativa, curtindo também aqui o Arraiá 2022, a festa de volta depois da pandemia, né, Ana? Sim, com uma baita expectativa, casa nova, uma festa nova também, com um espaço maior, com atrações surpresas aí, né? Aqui do meu lado, a Vitória Oliveira, que é a organizadora aqui do Arraiá 2022. Vitória, mas que festa bonita, todo mundo animado, né? Graças a Deus, tudo saindo conforme o planejado. Servidores muito animados, todas as diretorias, as secretarias, os gabinetes, todo mundo empenhou para a gente fazer essa festa em comum acordo. Todo mundo vindo, prestigiando, e a gente, desde 2019 aí, sem o Arraiá da Lego, acho que a gente vai conseguir fechar com chave de ouro. É, e o povo estava com saudade da festa de quadrilha, e parabéns aos organizadores aqui dessa festa, ficou diferenciado na nova Assembleia. Vale a pena conferir aí a turma da Assembleia, prestigiar esse evento. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a festa continua, viu gente? Tem show surpresa, tem quadrilha profissional, e claro, muita alegria, muita gente bonita, e muita comida também. Falando em comida, eu vou me despedir, porque agora eu vou comer o meu pastel, né? Tchau! Música Música Música